Project Eu tenho noite na cabeça Eu tenho noite na cabeça Eu tenho noite na cabeça Via noite aqui,mana já Vira aqui,no já Ya foi noite Eu sou doce, 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 eu sou doce. Peraí, e agora? E agora? Deixa eu ver. Ela tá dormindo. Deixa eu ver, Eduarda. Eduarda, olha aqui, Eduarda. Eu, hein, com a doidinha, assim, tanto. Eu, Eduarda. Eu, que me lindo. Olha aqui, meu amor, hein. Eu, Eduarda. Parece mesmo. Eu, Eduarda. Vira, Eduarda. Eu, Eduarda. Ih, agora virou o cabecinho. Eu vou ter que ter que ir depois. Porque faz mais brincar. Brincar ainda, de novo? Você não gosta, Eduarda? Você não gosta, Eduarda? Você não gosta, Eduarda? Você não gosta, Eduarda? Não, a gente não pode ir mais. Eduarda? Não. É de pe... É de... É de... É de... É de pequinha. Faz cachorrinho, faz. Ah, de lutinha. Faz cachorrinho. Faz cachorrinho, você falou. Faz doando de novo? Vai, Eduarda. Ah não, não acredito não. Pegou o cachorrinho lá do pracinho. Ah, doido? Ah não, não acredito que a doideira é sua não. Eu estou doidinha. Iiii, sobe que eu estou doidinha, vai. Tu guarda, você não é mole não, Duarte. Sua mãe vai ser doidinha assim, ela fica mais doidona. Sua mãe vai ser doidinha assim, ela fica mais doidona. Sua mãe vai ser doidinha assim, ela fica mais doidona. Sua mãe vai ser doidinha assim. Duarte, olha aqui. Duarte, olha aqui. Duarte, olha aqui. Sua mãe vai ser doidinha assim, ela fica mais doidona. Sua mãe fica mais doidona. Duarte, pelo amor de Deus, Duarte. Vamos a chefe de banho, piscina, no meio da calçada. Quem aguenta? Não vai mais banho não, ela está doidona de chefe. Duarte, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui onde está a cobra. Vou jogar essa cobra em você, espera aí. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Cadê a cobra? Eu ia jogar em você, mas... Ai, sai, 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 sai. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Ah, se eu achasse aqui na cobra. Ah, eu ia jogar em você. Ai, eu ia jogar em você. O que ela jogou fora? Você ia ver, eu ia jogar em você no ato. Cansou já? Ah, relaxada. Fortinha. De novo, xixi? Agora chega, doidona? Não, não. Agora mais um. Ah, meu irmão. Até ele sai de luz. Só um pouquinho e vem pra mudar a roupa. Pra quê? Não vai mais banho não. Pra quê, maicinho? Seu amigo é pra lá na casa do que fez? É. Ah, só outro dia. Você já foi lá, jantou com o tio Elis. Você falou que ia sair? Eu, ele já foi na igreja. Não, você já falou que ia sair com o salmoço. Olá. E cadê o que meu avô que cantou? O... O sabor de mel? É. Como é que começou eu? Não. Qual é que é? Ah, tem um aqui. Meu cheiro lindo! Na prisa de terra fiel. Como é que tem provas da mata? Tudo tudo. Mas eu fui dentro de todo momento. Eu nunca tive escolhido essa resposta. Por que tudo deixa te mostrar uma sonha, até mais linda, mas Deus atende, me protege e detente, uma de suas fortes mãos. Você é o escolhido, a tua história não acaba aqui, você pode estar chorando agora, mas amanhã será sim, nunca se levantar a risa e no fogo. Acorda, meu filho, tudo que tem, te prometido. Acorda, meu filho, tudo que tem, te prometido. Você vai ver, amor de Deus, se exaltar, deve se ver aqui só. Ele é mesmo o escolhido, você e você, mas só pra vencer. E já sabia, sim, sim, amei, parece, entendeu? Ele é mesmo o escolhido, ninguém pode pedir. Então você era a primeira, a terceira, falou. O que que se passou na prova de ação? Então, é... Quando se entrou em levant you, vai já botaria e botar no palco. Vai olhar e ver e deixa isso, não, mas você não sabe porque você vai saber que eu vou ter uma cidade de Deus. Se fiel, pra estar rindo, pra um dia se chamar Mas minha história hoje tem sabor de mel A minha história hoje tem sabor de mel A minha história hoje tem sabor de mel Minha história Hoje tem sabor de mel Minha história Hoje tem sabor de mel Sim, velado de ouço de ano